Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com Age of Empires 4, o ano é 1119, a batalha de Bremule, em um encontro por acaso nas terras agrícolas da Normandia, o rei Henrique I travou a batalha aberta contra o ilustre rei Luiz VI da França, vamos lá, vamos ver o que vai acontecer nessa batalha, porque na passada eu já tomei um sacode né Na disputada região rural entre a Normandia e a França, uma fazenda em chamas denunciava o início de uma invasão francesa À frente do vasto exército estava o próprio rei Luiz da França Um batedor inglês corriu para informar o rei Henrique da Inglaterra, que estava a caminho para defender suas fronteiras Ao ouvir a ameaça, aldeões e guardas fugiram de suas cidades inglesas e recuaram para o reduto de Fleury Acima de tudo, as forças inglesas na Normandia haviam recebido ordens para defender a cidade de Fleury e aguardar a chegada do rei Henrique Deixa eu dar um control vírgula aqui, eu consigo selecionar todas as tropas que estão paradas Mas os caras vem que vem mano, eu vou ter que focar aqui né, então eu tenho que focar aqui ó Vamos lá, villager, tem mais centro da cidade? Não, não tenho, só tenho esse mesmo Vai mano, vai nas ovelhas E aqui, o que eu tenho aqui? Putz, tá tudo espalhado mano, mosteiro Eu tô no... Tá, 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 ok, ok Dá um control vírgula aqui, seleciona todas as unidades militar que eu tenho Mano, eles vão descer rasgando tudo, olha isso Quando a aldeia de Crescentville caiu, todas as esperanças inglesas estavam na defesa de Fleury para a chegada do rei Fleury Vai dar não gente, vamos voltar Sai daí todo mundo Desce lá todo mundo Vai pegar comida, vai ajudar a pegar comida, madeira Cadê, tem bagulho de madeira já construído, não né Tem aqui, não, não tem não Eu vou ter que recuar o máximo que eu puder, pelo visto Já constrói o bagulho de pegar madeira aí Perroa Não gente, vocês são piqueiros, por que vocês estão fugindo? Eu não vou nem tentar defender isso aqui Ah, tem arsenal Tecnologia de flecha Hum, eu não vi essa construção Tá, eu preciso pegar pedra Ok, vamos fazer as construções de pegar madeira mais rápido Ainda não dá Preciso de mais centros da cidade para aumentar a minha economia Então eu preciso pegar pedra Então vocês que estão no ouro, vão para a pedra, depois eu pego o ouro Olha isso Como é que eu ia defender isso aqui, mano? Impossível Eu acho que esse aqui eu vou perder de novo, hein Vou perder de novo isso aqui, para aprender Ok Tropas Fiquem aqui Em posição de sentido Aqui Assim, em linha Boa Aí Aí, eu não tinha como defender, não Era isso mesmo, tinha que recuar Seleciona todos esses aqui Põe no CTRL 1 A cidade de Granville sucumbiu aos franceses E os ingleses foram forçados a voltar para Forry É, já voltei Se eu deixo os villagers lá, as coisas lá, eu estava lascado Tem ouro lá e pedra, hein Mas aqui a gente já está na idade 2 já A gente pode avançar para a idade 3 Precisa de 1.200 de comida E 600 de ouro Acho que eu já vou avançar direto, hein Vou deixar os caras pegarem a comida que falta E eu acho que eu vou avançar direto Aqui eu já estou pegando madeira Se eu pesquisar, eu vou gastar 40 de ouro e vai faltar para evoluir Espera aí, vamos dar uma segurada Parou a produção de villager? Não Dá para fazer mais um Mais dois Será que eles vão me atacar aqui? Acho que não, né Meu Deus do céu Bom, pelo menos tem já aqui, né Que eu preciso de bastante piqueiro Já deu para ver Mas as ingleses tem as estacas, né As estacas são fortes, mano, contra a cavalaria Net villager aí Chegaram Ok, esse exército aqui eu seguro Bota os arqueiros para dentro das torres Não, mano, os piqueiros Piqueiros, piqueiros Esse ataque eu seguro Pega essa galera que está aqui Já mete Torre branca Atua como torre de homenagem Atua como centro urbano Todo comportamento é que vou de unidades e bônus Palácio... não, vou para a torre branca Vou colocar aqui Acho que eu deveria estar segurando esse ataque Não deveria, não? Acho que eu vou tomar o primeiro sacode Rapaz Rapaz Vocês estão de brincadeira comigo Não é possível, não é possível um negócio desse Tá, aqui que tem bastante aqui Arqueiro E lanceiro São duas contra unidades, mano Aí fica difícil, né Pegar madeira Deixa eu ver se eu consigo aqui fazer alguma coisa É... Arqueiro, é meu forte Destruir ali meu... Meu barco ali, mano Palhaçada é essa? Acabou a comida Não tem mais comida aqui dentro Não tem nada Tem que fazer fazendinha Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, onze, doze, treze Eu tenho mais arquearia já aqui Não tenho meta de seis não, mano Vocês acham que eu vou reiniciar o desafio aqui? Só acaba quando termina, meu amigo Isso aqui é Age of Empires Respeita a minha história Vocês vão ver só Peraí Aí vocês estão despertando O que você está fazendo arqueiro, Marcelo? Porque os arqueiros britões Eles têm a... Eles têm as estacas Então eles ficam fortes contra a cavalaria Pelo menos por um tempo E como tem pouca cavalaria E a maior parte É outros arqueiros Que são um pouco mais fraco Que o meu Aí eu pego os village agora Boto eles pra dentro Construo as estacas Olha lá Chegou o reforço Meu Deus do céu Até que vim Eu tava suando frio aqui Aí, tô usando o centro da cidade aqui pra atacar Travessa esse maluco aí, mano É, foge mesmo Solta os caras É o C pra soltar todo mundo Volta o trabalho E agora eu posso repor minha economia Tem villager parado? Não Que é impressionante Sabendo que o próprio rei Luiz estava em batalha Henrique atestou sua chance de reivindicar a Normandia para a Inglaterra Construir várias casas daqui atrás Vamos lá Temos objetivos Ainda fazendo aula aí Ok, volta a produção de villager Eu tenho pedra suficiente Não Vamos tirar uma galera daqui Levar pra pedra Aumenta Não dá pra aumentar nada Eu tenho alguns objetivos aqui Capitule-Grainville Capitule-Crescentville Só que os caras estão lá em cima, né? Tá tranquilo Olha lá Ih, a tropa deles tá dispersa, hein? Tá sem comando essa tropa aí Ok Henrique Sou idiota Os reports sou eu mesmo Olha aí, que legal Vamos pro segundo centro da cidade Vamos potencializar essa economia Bora Ah, mano Vocês, sério que vocês vão fazer isso aí? Beleza Tem paqueteiros aqui Pega lá pra frente Então eu vou precisar de muito piqueiro É... Eu comecei a construção do negócio lá pra idade 3 Me ferrei, né? Se eu soubesse que tinha que esperar os reforços Eu não tinha gasto na economia Foi um vacilo gigantesco que eu fiz Demora pra fazer um saindo da cidade Esse aqui Vai pegar madeira E esses caras aqui vão pegar ouro Mas na verdade Mandar uns dois Pra pegar ouro Aí Villager, 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 villager Tem mais pedra e tem mais madeira Pra fazer outro saindo da cidade Então faça outro saindo da cidade Não, falta madeira 500 de madeira? Aumentou o preço? O rei Luiz Determinado a expulsar os ingleses da Normandia Começou a enviar homens para acossar o rei Henrique e suas forças É sério que você vai ficar me cutucando aí? Vou botar outro saindo da cidade aqui E depois madeira Construiu todas as casas? Ainda não, falta duas E aí 180, 190 Concentro da cidade lá, 200 Beleza Oi gente, por que vocês não constroem um negocinho aí Pra pegar ouro mais perto? Melhor as unidades, tá? Vou melhorar, peraí Deixa eu só eu Concentrar aqui Isso é garoto Tomy Villager Tomy Villager Vai direto pra madeira Já tenho bastante comida Tomy Villager Quem não conhece aí, já tem que parecer que indignado Vai Tem que ter respeito, rapaz Vai mandar uma tropa dessa aí Não é malandragem? Deixa eu acabar com os caras aqui Olha isso Usa o poderzinho Faz estaca, macetosa Beleza Me respeita, rapaz Mandar uma tropinha dessa aí pra Villager 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 E Villager Beleza Tenho recursos suficientes pra Começar Começar A avançar Torre branca Tropas Tropas Mais tropas Cadê? Tropas Outro um nas tropas Vamos lá Vamos começar a tomar O caminho de volta aqui Villager Villager Beleza Mais dois aqui Mais dois aqui Acho que é o suficiente Tem quantos do ouro? Vou aumentar nossa coleta de ouro Aumentar todas as coletas agora Agora é hora de focar na economia Coleta, coleta Cadê o moinho? Tem nem o moinho Acho que eu não tenho Faz o moinho E volta pra pedra Tem ninguém parado E esses Villager Que eu vou usar Pra Pra ir tomando O caminho de volta Eu vou precisar De muito pequeno Isso Vai fazendo Villager Aí mano Acho que tá bom De Villager No ouro Agora Pra cá Dá pra fazer mais pesquisas Relacionadas A madeira Não tá fazendo ainda Construir o moinho Pesquisa de coleta Essa aqui não adianta Porque é pra Aumentar a armadura Do aldeão Interessante Batedores Ganha habilidade Carregar caças Eu não tô usando Então não 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 Fazer mais arqueiros E vou precisar de Piqueiros Peguei Peguei Vou precisar de Forçar bastante O exército Aqui Nossa Eu tô usando Os arqueiros Pra bater Beleza Aqui eu posso Fazer algumas Tropas Aqui Cavaleiro Cavaleiro É forte Vida da mãe Segurar esses arites Chega de village Mais um pouquinho Forçar essa economia Mais madeira Opa Volta as arqueiras Aqui E coloca As estacas No chão Deu ruim Nossa Demora muito Pra fazer Um Cavaleiro Ele caiu Vai Agora Vamos forçar A produção De exército Nessa bagaça Deixa eu fazer O ferreiro Dois ferreiros Pra pesquisar Mais rápido Esse arsenal Aqui Ele é Pra Pesquisa Também Mas é Mais Virado Pra Parte Da Vamos lá Piqueiros 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 Vou usar Isso aqui Debaixo Pra fazer As pesquisas Para fazer Um Negócio Mais Fortes E fiscais Para eliminar Ao longo alcance Para rapidamente Após a montagem Longo alcance Bônus De dano Contra Armas De cerco Panganela Eficaz Contra Unidades Em massa Vamos fazer Esse Springale Aqui Já que ele é caro E é meio demorado Três Quatro Isso aqui É o Scorpion Não é? É Scorpion É Vocês vão construir O que? Torre de homenagem Vamos avançar Vamos avançar Aí Cadê o Caído Aqui Mano É Sarqueiro Aqui Os poderzinhos Mais outro Sarqueiro Pomba Mandei pra lá Mas não comecei a fazer E ó E ó Segura aí Segura aí Segura Comigo Vocês vão querer Invadir Desse jeito Pega terreno E vai Mongezinho Dois mongezinhos Esse negócio é rápido Vai avançando Vai avançando As tropas Colocar aqui No control 6 Sarqueiro Eu tô produzindo Lá embaixo Eita Pomba Um tanto de Villager Faz aí Bagulho De pegar Madeira E sim Agora eu tô começando A ver vantagem Acabou minha pedra Então vai pegando Madeira Enquanto vocês Não tem o que fazer Os mongezinhos Beleza Mais pesquisas Vamos lá Para as pesquisas De ataque Pesquisa Pesquisa Engenharia Para poder fazer Minhas próprias Armas de cerco Academia militar Reduz em 25% O tempo necessário Para produzir Nevidade De fantaria Então peraí Cancela essas duas E faz essa primeiro E depois faz essas duas E já faz Esse aqui Que eu preciso Fazer pesquisas Também Isso aqui Mas eu acho Que eu acabei Gastando muito ouro Tem mais ouro Aqui Subi até esse ouro Retomar 177 Fiquem parados Aqui que eu vou Selecionar Todas as minhas Tropas De uma vez Estão paradas Deixa só eles Estacionarem Você vai Batedor É de sacanagem Agora eu vou Selecionar Todas as tropas Ctrl Todo mundo vem pra cá Certo? E aí eu vou Somar com esses daqui E vou Fazer Não fazer nada Vou arregaçar Delícia Que delícia Que delícia Vamos fazer as pesquisas De arsenal Aqui ó Aumenta o Blá 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 Não interessa Vamos aumentar tudo aqui Faz as pesquisas Mas a gente para pra ler Dessa vez vocês não vão nem passar meus amigos Dessa vez azedou o pé do Frank Vocês Até fazer mais Nesses sprints Ah não Peraí Vai gastar ouro E eu por enquanto Estou sem ouro Então faz tropa normal Lanceiro Acabou meu ouro Acho que eu vou usar essa tropa pra avançar Até esse ouro aqui ó Vamos ver se dá Que aí esses villager aqui vão pro ouro Tem um villager parado ó Que é o que construiu O arsenal Só que falta ouro né É muito ouro nas pesquisas Não, eu não fiz isso Eu mandei avançar atacando Rapaz é bonito esse negócio aqui Esse Scorpio aqui Ainda bem que não é o Mangonel né Que tem Friendly Fire Cadê meus padre? Hum Eles não entraram na tropa aqui ó Sim, eu coloquei pra andar no plano O problema é isso aqui ó Esse é o problema Esse é o problema Vamos atrás do ouro tá Estou fazendo isso aqui pra retomar aqui Olha os Padreco Retomar aqui ó Cranville Então é vocês que vão vir pra segurar E aí 181 200 é pouco de população né Os homens do rei Henrique Atacaram as forças francesas E recapturaram a cidade Cadê? Ó o torno de ouro ali Uh, dererê Ouro, ouro Os Padreco fazendo a festa Preciso de ouro pra fazer as pesquisas Ah, cada um vai Eu vou retomar Aí boa Vamos lá ver o que tem de pesquisa pra ser feita nos arsenais Ó, pesquisa de avançar aqui Acabou o olho Mas eles estão indo lá pra construir Esses aqui que estão pegando madeira Que já foram pra lá já né Mano, você tá maluco? É Cítero para o ator Eu vou levar eles E o Rei Luiz tá vindo Mas a cavalaria tá parada E esse maluco aqui é batedor? Mano, que filha da mãe Cura automática ligada Relíquia Não tem relíquia no mapa É aqui ó Aqui ó O pai tá aqui ó Não, esses vilões daqui não Não, 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 não Meu Deus A tropa despeçou toda Vê isso? Olha a tropa lá mano Olha a tropa lá mano Os caras vêm da maldade mesmo Ok, vamos fazer nossa cavalaria agora Agora é nossa vez Cadê o líder Tá preso Chegou minha hora agora? Cavaleiro sem zão de ouro Vou fazer uma tropa de cavalaria agora meu amigo Que vai dar inveja nesses caras Só ver se tem mais alguma pesquisa não Dá pra evoluir pra era 4? Também não Ok Fazer aqui as Turres de homenagem Ganham um ataque Arqueiro ganha mais dois quadrados de alcance de ataque Interessante Flechas e sediárias Arqueiros e besteiros ganham dano de fogo em seus ataques contra construções e armas Não, mas aí você Caramba, que susto Pensei que eu tinha perdido todos os meus Espera aí Por que que eu pus os dois? Por que que eu não separo aqui a pesquisa pra fazer ao mesmo tempo? Esses malucos chatos aqui, mano Nossa, eu tô estourado de madeira Tem mais ouro pra pegar no mapa? Acho que não, né? Acho que esse é o último ouro mesmo O resto é Tem que tomar cuidado aqui, ó A minha tropa se resumiu a isso aqui agora Eu tô juntando ouro Que agora vai ser cavalaria Pô, eu tô de bretão e vou fazer cavalaria Ele devia investir nos arqueiros, né? Fazer umas arquearias aqui Vai só pra... Acho que tá bom, né? O importante de você ter várias construções militares de tropa De fazer tropa É que você Tem uma reposição de exército muito mais rápida Essa é a vantagem De fazer vários quartéis Brabíssimo, ó Cavalaria Ah, é sério que sim? Tem quanto de ouro ainda aqui? Dois mil e pouco Tem cavalaria De pesquisa eu não tenho mais nada Não Tem essas daqui que estão sendo feitas Que eu devia ter espalhado, né? Mas ok Aqui eu não preciso fazer arma de cerco Porque eles não têm estruturas Nossa, eu dou um CTRL A aqui Eu seleciono tudo que tá na tela Aí eu quero tirar só os villagers Aí eu aperto shift Em cima dos villagers Olha lá E aí eu fico só com as tropas Vamos lá Deixa eu travar Esse caminho aqui agora Melhorar parqueiro veterano E vamos retomando Isso talvez tenha mais Toma Ok Vou botar pra trazer os arqueiros pra cá Beleza Comida tá acabando Vamos providenciar aqui Oito Doze Quatorze Seguro shift Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove 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 Dez Onze Doze Treze Quatorze Show Por que vocês não foram construir Ah, é porque eu segurei o shift É Bora População vai estourar Não tem mais ouro pra pegar Uh, tem sim Lá aqui Deixa eu fazer aqui uns batedorzinhos Vou dar uma explorada nesse mapa Que eu tô curioso Um batedor aqui HW HW E HW Não tem espaço pra fazer Isso é meu? Com certeza tem mais ouro aqui Não tem auto-exploração Tá esse arqueiro pra pirulitar e ele se vira Beleza Se tem uns caminhos aqui por trás Aqui é porque provavelmente deve ter alguma coisa aqui Mano, não é possível Cadê o batedor? Não nasceu Tá travado A população alcançou o máximo Tá, vamos lá Bora Põe na versão de ataque aqui Nem precisou Uh, fiz errado Olha isso Mas a Riot não conseguiu nem passar A Riot é bom contra a Riot, né? Que eu me lembre Vamos fazer a Riot pra derrubar outras a Riot Nossa senhora, flecha de fogo Muito louco Tem mais pesquisa que pode ser feita Olha o fervente nas torres de homenagem Eu vou fazer porque tá aí Acabou a pedra Tá, eu vou avançar com esses caras aqui Eu tenho muita pedra Então eu vou ver até onde a minha tropa consegue chegar aqui Sem Sem tretar Mano, esses batedor fica Enchendo o saco Dá até dó Vai, vamos avançar de uma vez pra tomar isso aqui E aí eu vou pegar aqueles villager Não, vai fazer uma gracinha aqui Paparar aqui, tampa aqui E aí eu vou pegar Vou pegar Ouro Ouro Com as cidades fronteiriças recapturadas, a reivindicação do rei Henrique à Normandia tinha apenas mais um obstáculo, o rei Luiz e seu exército. Nos humildes campos camponeses de Bremio, dois reis resolveriam suas reivindicações sobre a Normandia. Olha o meu arqueiro, onde está passando? Será que não tem nem um pouquinho mais de ouro pra cá, mano? Ouro ou pedra? Você está... Estou indo atrás do meu arqueiro. Esse arqueiro aí fez história, viu? Nada aqui. Padre. Está vindo, hein? Foi dada a largada? Vamos parar aqui, ó. Não, ainda não está vindo, não. Eles estão atacando aqui embaixo, mas só fica pingolando aqui, mas não quer dizer nada. Olha o que é Villager, mano. Ah, eu tenho certeza que tem que ter alguma coisa aqui. Deixa eu botar aqui pra pegar madeira. Greta? Sai daqui, seu imundo. Cadê minhas cavalarias? Deixa eu pegar aqui, ó. O cavaleiro vem pra cá. O cavaleiro vem pra cá. O cavaleiro vem pra cá. Vem pra cá. Quero ver se tem alguma coisa aqui pra trás. Não é possível que esse mapa desse tamanho aqui não tenha mais nada de ouro e de pedra? Mano, eu vou avançar pra gastar um pouco de tropa. Não, esses dois já pararam aqui, ó. Então não tem mais o que fazer. Mano, vamos liquidar a fatura? Easy. Que aí pelo menos a população volta a cair. Ele está, tipo, soltando aos poucos, né? Mano, se eu vier aqui agora eu vou tomar um cacete. Mas eu vou arriscar. Vou ter o poderzinho. Já põe a estaca no chão. Conforme vai morrendo já vai saindo. Manda tudo lá pra cima. É daqui que tá saindo esses batedouros, ó. Esses estábulos espalhados. Ué? Acabou aqui? Confesso que eu fiquei assustado no começo. Mas no final das contas... Experiência ganha. Experiência sempre ganha. Easy peasy. Longe de casa, mas reunidos pelo rei, o exército inglês pressionou a rendição francesa e forçou a retirada do rei Louis e seus cavaleiros. Com a batalha improvisada terminando em uma retumbante vitória para os ingleses, o rei Henrique havia protegido suas terras ancestrais sob a coroa inglesa. Mano, aonde que uma lança desse tamanho é funcional num combate, bicho? Aonde? Isso é lança pra fazer justa, né? Os caras viajaram nisso aqui, mano. Show de bola. Vamos ver o que aconteceu depois que a gente botou o Luís VI pra correr. Vamos ver. Depois que a Inglaterra derrotou a França na Batalha de Bremio, a Normandia voltou para as mãos do rei Henrique. Mas um ano depois, sua sorte se transformou em tragédia. Em 1120, Guilherme Adelino, herdeiro do rei, morreu em um naufrágio. O futuro do reinado de Henrique I corria risco. Henrique necessitava de um novo herdeiro. Na ausência de filhos legítimos vivos, o rei quebrou a tradição e escolheu sua filha, Matilde. Henrique fez seus barões jurarem que aceitariam Matilde como rainha. Mas quando o rei morreu, a promessa foi quebrada. A Inglaterra não seria governada por uma mulher. Estevão, o primo de Matilde, foi oportunista e reivindicou o trono. A crise foi parar na capital. Na abadia de Westminster, Estevão se tornou rei. Mas Matilde queria o que era seu. Ela reunia poderosos apoiadores que lutariam contra Estevão pelo direito dela de governar. O conflito arrastou a Inglaterra para uma guerra civil. As terras foram tomadas pela batalha. Em 1141, tudo convergia para uma das cidades mais estratégicas do reino. Lincoln. Os aliados de Matilde tomaram o castelo. Mas o rei Estevão queria recuperá-lo. Ele cercou o castelo. Era um impasse. No alvorecer do dia 2 de fevereiro, tudo estava prestes a mudar. O meio-irmão de Matilde, Roberto de Gloucester, correu para romper o ser. Quando as tropas de Roberto se aproximaram de Lincoln, Estevão saiu do castelo para enfrentá-los. Roberto poderia conquistar a coroa para Matilde, mas somente se seu exército vencesse. E família, hein? Barato é louco nessa família. Beleza, finalizamos esse episódio por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Valeu! Falou! Falou!